Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e olha só, tá na Best Buy pra mostrar o novo lançamento da Samsung, pelo menos agora, no início de 2019 Que é o novo Samsung S10e, S10 e S10 Plus Então não esqueça, se você já sabe quanto que custa ou que vai custar esses aparelhos aí no Brasil Deixe aqui nos comentários que a gente vai ter aquela noção, se dá muita diferença realmente de preço, tá bem gente? Então não esqueça, primeiro vídeo não vai ter muitas informações profundas, mas vocês vão ter noção de preço E algumas informações básicas, então é isso aí, vamos ao vídeo Olha só então pessoal, esses são os novos tops de linha da Samsung, pelo menos no início de 2019 Tá bom pessoal? Mas eles lançaram o S10e, o S10 e o S10 Plus Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês quanto que eles estão custando aqui nos Estados Unidos Pelo menos na loja Best Buy, que é onde eu tô agora Aqui ó, tem lojas que é claro que o preço vai ser diferente Então pelo menos tá aqui direto pra eu poder mostrar pra vocês E falar quanto que tá custando, tá bom gente? Então lembrando, esse aqui Aqui o S10e, ele é um aparelho menor Pelo que eu tive olhando, botando lado a lado Ele é mais ou menos Aqui ó, esse é o S10 Ele é mais ou menos esse tanto aqui menor do que o S10, ó Tipo o S10e é esse tamanho aqui Enquanto o S10 é esse, ó Tô olhando lado a lado E já na questão de preço, esse S10e, ele tá custando 699 dólares e 99 Um aparelho muito bom, pra quem gosta de tela menor, né Quem quer ter mais facilidade de pegar na mão A pegada dele é muito boa Qualidade de imagem excelente, ó Olha só Tá aqui Então, já esse S10e, ele tem tela de 5.8 5.8 Já passo mais informações pra vocês de bateria e tudo mais, tá? E já seguindo aqui, ó No S10 normal No S10 normal é esse aqui Ele é igual, eu não vou estar mostrando muito detalhe entre esses dois aqui Porque é praticamente igual os três, tá bom gente? Na questão de sistema operacional é o mesmo, que é o Android 9 Já a diferença é que esse aqui, o S10e, ele tem tela de 5.8 6.1 Tá aqui Muito top Gostei bastante Já mostro pra vocês a questão de configuração deles, que fala um pouquinho mais, tá? E já esse aqui é o S10 Plus Que inclusive tem o mesmo tamanho de tela Desse meu Note 9 Que é o que eu tô utilizando pra gravar esse vídeo aqui E a tela dele é uma tela de 6.4 polegadas Então eu estive olhando aqui ele lado a lado Ao Note 9 Aparentemente ele é um pouquinho mais estreito Um pouquinho mais fino Do que o Note 9 Então Tá aí, aparelhaço top gente Qualidade de câmera É óbvio que excelente Eu amo a qualidade de imagem E de tela da Samsung E eles tem uma função muito legal Que é essa aqui ó Que é um share de bateria Ele compartilha a bateria Você habilita o compartilhamento de bateria no aparelho No S10 E você pode aproximar a qualquer outro celular Que tenha função de carga via wireless E ele Vai carregar o seu outro aparelho Então ele compartilha a bateria também Mas será que tem bateria suficiente pra isso? Sei lá, vamos ver aqui É claro que não dá pra você dar uma focarga em outro Mas tem as outras informações mais básicas Pra vocês darem uma olhada Mas é claro que tem que falar quanto que tá custando o S10 No S10 849 dólares e 99 E já o S10 Plus Ele tá custando 949 dólares e 99 Lembrando que tem o imposto estadual No caso de onde eu estou agora Aqui na Flórida O imposto é de 6.5% Tá bom? Então tem que somar Esse valor de 949 No caso do S10 Plus Mais 6.5% Ó, sobre o telefone Aqui a informação do Android dele É o Android 9 Aqui Ó Suas viajazinhas muito loucas aqui Ó, ele vai mudando de cor Conforme você movimenta E beleza Então tá 699,99 O S10E 849,99 O S10 E 949,99 O S10 Plus Agora já na questão de configuração Aqui fala um pouquinho mais pra vocês verem Tela de 5.8 Do S10E 6.1 Do S10 E tela de Do S10 Plus 6.4 Já tem uma coisa diferente aqui Ó No S10E A leitura de Impressão digital É aqui na lateral Ó Essa aqui Eu faço o bloqueio dele Por digital Enquanto nos demais Fica na parte traseira Assim como é Nas outras versões E essa é a bateria O S10E 3.100 O S10 3.400 mAh E o S10 Plus 4.100 Impressão de capacidade O S10E Ele vem com a opção de 128 GB De armazenamento Com 6 GB de RAM Ou 256 GB E 8 GB de RAM Já o S10 128 GB Com a opção de 8 GB de RAM 512 GB Com 8 GB Também de RAM Enquanto o S10 Plus 128 GB Com 8 GB 512 GB Com 8 GB E 1 TB Muito espaço Com 12 GB de RAM Então tá aí Questão de câmera Aqui fala um pouquinho mais Pra vocês Se vocês quiserem ver Mais detalhes Mas enfim Top demais galera Então é isso aí Esse é o primeiro vídeo Que eu fiz pra vocês Do S10 Outro dia eu faço Um vídeo mais completo Mostrando com mais detalhes Se vocês quiserem É só comentar aí Talvez eu pegue até um Pra fazer o vídeo em casa Sobre isso pra vocês Certo gente Valeu galera Até mais Não esqueça Se gostaram do vídeo Deixa o like Comente O que você achou do aparelho E quanto que ele está previsto A venda aí no Brasil Valeu Até mais E tchau tchau